Quem me dará um outro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacinar, quem vai me levantar? Eu venho maior com você quando o mundo não puder te ver Quem te responde pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter? Amigo, carinho, meu amigo, me dá-se querer Amigo, nunca senti Presenta-me o Espírito, se Deus quiser Quem é que já me acolheu? Na minha decisão Se eu me perder pelo caminho Que me dará a mão Se eu me der, quem consagra você e eu Para ser um bom amigo, não só no coração Eu quero estar aqui Quando o mundo vai ser sem solução Amigo, nunca senti Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui Se Deus quiser Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui